E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil. Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal. Mas antes eu gostaria de falar com vocês, pedir o apoio de vocês para o canal. Porque pelas novas regras do YouTube, é necessário o canal alcançar no mínimo 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidos nos últimos 12 meses para começar a receber alguma ajuda do YouTube. Por isso eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like. E se você que é dono de loja e tiver interesse em patrocinar o canal, eu ficaria muito feliz em anunciar os seus produtos aqui no nosso canal. Então é isso aí pessoal, vamos lá para o nosso próximo vídeo. Obrigado! Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo e mais uma gameplay do nosso canal de Pokémon TCG Online. Hoje a gente vai começar uma série em homenagem a um dos nossos inscritos, o Nicolas, que ele pediu para que eu cumprisse os desafios diários que o Pokémon te dá. Então no caso a gente vai começar essa série, que na realidade é gameplay, não deixa de ser gameplay. E hoje a gente vai tentar fazer isso aí, nocautear 5 Pokémon utilizando os nossos Pokémon de água. No caso normalmente eu vou usar o deck Jada Luminosa e você vê aqui que tem essas três opções. Normalmente ele pede para você concluir duas missões dessas. Ou no desafio, essa estrelinha é que é a opção de desafio do treinador, esse tipo um raio seria a opção versus, que você joga contra alguém, e esse troféuzinho seria no campeonato. Normalmente ele pede para você pular de etapas, que você cumpra essas missões em mais de uma dessas opções, nessas competições, digamos assim. Então a gente vai tentar resolver essa questão, nocautear esses 5 Pokémon em duas dessas categorias, e dessa forma a gente conseguir cumprir esse desafio diário, que seria nocautear esses 5 Pokémon, né? Então vamos lá! Vamos lá, eu estou aqui no nível 1, vocês estão vendo aqui. Aí você pode clicar nessa opção e ver os desafios. Então o meu desafio é esse, que eu já mostrei para vocês, é nocautear 5 Pokémon, utilizando meus Pokémon de água. E dentro desse 3 PE diz o que é que... as opções que eu posso fazer. Somente nocautes, resultados de ataques e habilidades, contaram para esse desafio, os nocautes, resultados de uma condição especial, não contarão. Ou seja, se eu deixar ele Pokémon envenenado, e ele ficar levando dano por isso, queimado, levando dano por isso, não vai contar. no nocaute daquele Pokémon. Tem que ser por ataque, né? Então você vê aqui, as opções, completar em... ele pede em duas coisas. Normalmente é em duas coisas. Desafio do treinador versus o eventos. Você escolhe duas dessas opções. Eventos você tem que pagar, tipo umas moedas que tem, às vezes é uns tickets de evento. Então nesse caso, a gente vai evitar esses eventos. Além do mais, porque evento é mais complicado você ganhar. Porque normalmente você está jogando contra alguém que tem um deck melhor e tudo mais. E isso pode complicar a sua vida. O desafio do treinador é aquele bem tranquilo. A gente vai tentar fazer do jeito mais rápido possível. Então no caso, vamos lá. Colocando a opção Play, desafio do treinador. Vamos aqui pegar o nosso deck. Com Pokémon de água. Geada luminosa. Vamos colocar no campeonato municipal, que eu ainda não terminei, ainda não concluí com esse deck. A gente vai jogar contra a treinadora Ali. O que ela está vendo é um pokémon que só tem energia psíquica. Só usa energia psíquica. Vamos lá jogar. Eu só tenho o Pampu. Como básico, é o jeito de colocar ele aí. Não gostaria de colocar ele, porque ele é relativamente fraco. Não é dos mais fracos, mas é um pokémon básico fraco. Vai ser o meu pokémon ativo, né? Ela já colocou uma energia ali no pokémon ativo dela. Eu não vou ficar comentando essas cartas do adversário não, pessoal. Esse Zubat é chato. Vou comentar essa coisa sim. Esse Zubat eu sei que é um pokémonzinho chato. Se eu não me engano, ele envenena. Aí ele mostra aí as cartas brilhando é normalmente as cartas que eu posso usar. Todas que eu posso usar. Eu vou colocar energia aí nele, para ele dar esse revólver d'água, né? Causa 10 de dano. Vou jogar um Rib. Comprar 3 cartas. Eu posso usar... Colocar esse pokémon básico, porque do jeito que estava ali, se o Pampu morresse, eu já perdi a partida, né? É bom colocar um básico. Tem esse outro básico aqui. O Sands Rew. O Sands Rew. Vamos colocar uma bola tempo. Procurar. Ixi, maria. Deu azar. Não consegui nenhuma cara. Então eu não posso procurar nenhum pokémon. Essa corda de fuga. É exatamente... Eu troco o meu pokémon ativo pelo banco e o adversário faz a mesma coisa. Se eu não me engano, é o Guzman. Atualmente faz isso aí também. O treinador. Ela evoluiu, né? Então sempre vai ter essa mensagem aí. Eu vou manter essa mensagem. Quando ele... Causou 20 de dano a um pokémon do meu banco, ó. Descartou uma carta por causa daquela... Carta de treinador dele. Ela é exatamente o que eu estou vendo, ó. Por que que ele descartou. Eu tirei a Vumpix. Que é exatamente a pokémon mais importante, básico, do nosso deck. Vamos lá colocar uma energia nela já para começar a energizar ela. Para quando ela entrar... E ela evoluir. E ela evoluir. Já está forte. Já está com a energia. Passar a ver exatamente porque eu não tenho a energia para dar nenhum golpe com o Pampu. Lá vai. Esse pokémon dele me dá esse dano aí de 20. Colocar o Hitmore aqui. Que é um pokémon básico. Mas é um pokémon básico forte, né? Ali ele tem 110 de PS. Ponto de saúde dele. Então ele aguenta levar muito dano, né? Colocar a energia de fogo nele. Deixar ele sempre preparado. Se o Pampu morrer, eu já coloco ele. Enquanto a Vumpix ainda está... Estou tentando evoluir ela. Se naquela hora eu tivesse dado... É... Eu tivesse conseguido com a Bola Tempo... Pegar... Uma evolução. Eu teria pego exatamente a evolução da Vumpix. Que era o ideal, né? Que é a carta mais forte do baralho, do deck. Mais 20 dan. De novo, Bola Tempo. E agora... Agora vai. Aí... Uma cara. Vamos lá. Pegar a evolução da Vumpix. Está aqui ela. A Nine Tails. Então agora sim. Agora está certo. Era o que eu queria. Evoluir ela, né? Já posso evoluir ela. Porque ela já tinha entrado antes. Já não era nova. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Aí ele sempre diz essa mesma história. Eu vou manter, né? Para lembrar sempre. Eu só tenho... Olha aí. Para dar o raio à aurora eu preciso de três energias. Eu só tenho uma, né? Essa barreira luminosa só funciona contra o Pokémon GX e Pokémon X. Então essa habilidade da Nine Tails não serve para nada nesse desafio que a gente está tendo. Porque o nosso adversário não tem isso. Eu estou mostrando aqui que exatamente o Hitmall é a melhor opção que temos. Enquanto a Nine Tails não estiver com todas as energias necessárias, né? Que sejam pelo menos três. E eu posso exatamente usar essa corda de fuga, né? Assim que a Nine Tails estiver pronta. Não vou precisar colocar energia no Pampu para ele poder... Olha aí, ó. Morreu já. Já estava próximo de morrer. Não vou precisar colocar energia no Pampu para recuar. Já que eu tenho essa corda de fuga, né? Colocar esse... O Rossier. No banco. Não tem muito o que fazer, né? Não posso atacar também, porque eu preciso pelo menos duas energias para atacar com o Hitmall. Então eu não vou poder fazer nada, né? E não é nem um jogo dos manda para cada cara. Exatamente. Não é nem um ataque mesmo. Um ataque de verdade que causa dano, né? Só se fosse o Chama Cauterizante. Esse aqui causa esses 20 de dano com essa mordida. Ele não está muito bem não, porque ele só tem duas energias só nesse aí, que é um Pokémon básico muito fraco, né? Só 60 de PS. Vamos lá, ele procurou o Chama Cauterizante. E aí dá uma mordida, eu aguento várias mordidas dessa aí. Se ele não trocar, tirei outro Narnetales. Tirei outro Narnetales, não adianta de nada. Só quando eu tirar mais um Vulpix. Eu poderia curar com um sonho grande recheado, mas eu não vou curar não, porque eu quero que ele morra mesmo. A não ser que seja aquele caso extremo, que eu ainda não tenha conseguido as energias, né? Essa Narnetales é bonita, né pessoal? Aqui vocês estão vendo ela, foil. Bonitona. E tem exatamente no meu deck temático também. Que é o deck temático que eu consegui colocar o código aqui na plataforma do Pokémon TCG Online. E receber esse deck aqui pra jogar online. Vamos lá finalizar, porque eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho duas energias no Hitmon, né? Se eu pegar a energia, eu vou colocar na Narnetales. Porque a Narnetales aceita uma de água e duas de qualquer cor, né? Então se eu tiver a energia, vai ser nela mesmo, não vai ser no Hitmon. O Hitmon vai ficar levando pancada aqui. Mais uma mordida, mais 20 danos. Opa! Energia da água. Vai na Narnetales. Agora ela já está quase pronta. Não posso fazer mais nada, passo pro adversário. Mais uma mordidinha. Eu ainda aguento 3 mordidas dessas aí. 3, né? Bola Ninho, vou jogar ela pra pegar. Claro, obviamente a Vulpix, né? Ah, pode só pegar uma, né? Eu pensava que podia pegar duas, tinha esquecido desse atalho. Mas eu vou pegar a Vulpix, porque eu já tenho uma Narnetales ali. Já posso... Seria uma segunda Narnetales. Porque a Narnetales, na realidade, ela é meia fraca, né? Ela só tem 110 de IPS. Ela é igual ao Hitmon. Só que o Hitmon é básico. E ela é estágio 1, né? A diferença é que ela tem um ataque forte. Esse Arraial Aurora causa 80 de dano. O Hitmon é só 60. Mas, se eu não me engano, essa chama cautelizante deixa o Pokémon queimado também. É, deixa queimado. Então, como ele deixa queimado, tem essa outra vantagem. Que vai causar um dano entre os turnos. Mas, a minha intenção também é cumprir o desafio diário, né, pessoal? Se eu quero cumprir o desafio diário, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que nocautear 5 Pokémons usando meus Pokémons de água. Vocês estão vendo que até agora eu perdi só um Pokémon. Ele ganhou uma carta, né? Vai evoluir também a Narnetales. Então, eu ainda tenho como nocautear esses Pokémons. Esses 5 Pokémons que eu preciso nocautear. Para conseguir cumprir o desafio diário, né? O Sand Slash. Que é exatamente a evolução do Sand Reel. Sand Reel. Por que eu coloquei o Bastão de Desejo aqui nele, pessoal? Porque ele está para morrer. Mas, uma mordida, ele morre. Aí, com o Bastão de Desejo, eu consigo salvar essa energia. Que está difícil a energia nessa partida. E aí, eu puxo essa energia para a Narnetales. Olha aí. Olha, jogada inteligente e estratégica, né? Então, eu puxo essa energia. Via Bastão de Desejo para a Narnetales. E ela vai ficar com as 3 energias que precisar para dar o Rayo Aurora. Então, eu já levo ela para a Pokémon ativa. E, com isso, já posso causar 80 de dano. Em uma só tacada, eu mato esse Nidoran, se eu não me engano, né? Nidoran é o nome dele. Eu vou dar um Rayo Aurora. A Corde de Fugo vai ficar ali. Se eu precisar, se a Narnetales estiver muito cheia de dano, eu posso... Usar ela para trocar com a outra Narnetales que está no banco, que já tem uma energia ali, né? Mas eu só vou usar essa Corde de Fugo se for necessário. Ele já ganhou duas cartas prêmios. Já nocauteou dois Pokémons meus. Eu só nocauteei um Pokémon dele. Esse aqui pode me dar esse golpe forte, né? Esmagamento de pedras. Não é tão forte assim. Mas já estou com 50 de dano, né? Se cair, ó... Está vendo? Ele jogou e caiu coroa. Se tivesse caído o cara, ele tinha me causado, ao invés de 30, 60 de dano. Mas eu não estou muito bem, não. Estou com 50 de dano para alguém que só morre com 60. Se no próximo turno ele der uma cara e com esmagamento de pedra, já me mata. Por isso eu vou usar o Sonho Um Recheado Grande, que cura 20 de dano. E cura uma condição especial se eu tivesse. Só que eu não tinha, né? Jogar o Rib. Comprei três cartas, ó... Muito bom. Comprei a evolução... Desse pokémon. É... Não lembro o nome dele. Agora ele virou esse Sim... Sim, 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 Sim. E eu posso colocar... No próximo turno, uma energia ali. Olha aí, 80 de dano. Praticamente matei o... O Goledge. Mas ele vai poder me causar 60 de dano agora, ó. E eu vou para 90, exatamente, ó. Ele tinha 30 de dano, causou mais 30 porque ele jogou e deu cara. Ah, era exatamente esse aqui, né? O Panseer. Jogar a Corda de Fuga exatamente para fazer a troca, ó. Ele colocou um pokémon fraco no lugar daquele. Ele não deve ter gostado nada disso. E eu coloquei a minha Nine Tears praticamente nova. E eu vou poder agora colocar uma energia. Basicamente é o Guzman mesmo. Atualmente o Guzman faz isso. Ele faz essa troca do nosso pokémon com o pokémon do banco, do pokémon ativo e também do adversário. Ele força o pokémon do adversário e faz essa troca de ativo com o pokémon do banco. Como ele não tinha nem com muita energia, ele colocou aquele ali. Poderia ter colocado um que tinha só com energia, mas... Como esses treinadores, eu já falei, normalmente eles são meio burros, ele facilita a nossa vida. Então, com um golpe só eu matei. É o segundo knockout, né? Segunda carta premium, segundo pokémon knockout chato com pokémon de água meio. Ou seja, eu estou próximo de cumprir o desafio, né? Olha o que esse Zubat faz. Por isso que eu falei que ele era chato. Ele dá 10 de dano para cada um dos pokémons, inclusive todos os pokémons do banco. É muito chato esse pokémon. Ó, tem outra Vulpix ali também, né? Eu já estou vendo aqui os pokémons que são melhores para colocar, né? No caso, o melhor aqui é o Sandlash. Porque aquela Ninetales está quase morta. Mas de qualquer jeito, a minha Ninetales que está como ativa, ela tem muita coisa ainda, né? Esses dois pokémons que eu mostrei aqui, não adianta de muita coisa colocar porque... Eu já tenho as evoluções dele no banco. Não faz muito sentido. Eu acho que esses dois... A Vulpix com certeza não tem mais nenhum Ninetales para evoluir. Então não faz muito sentido colocar ela agora, não. Esse Hossier tem duas evoluções. Ele é um dos pokémons que fica mais forte aqui no curso. É, nesse deck. Mais 80 de dano. Terceira carta prêmio comprado. Terceiro pokémon nocauteado. Estamos perto de cumprir a nossa missão. Que é o nocaute A5, né? A5 é praticamente ganhar o jogo. Mas custa de um pokémon de água, né? Mas não precisa ser só do mesmo. Poderia ser de outro. Tem que ser pokémon de água. Essa é a obrigação. Eu estou colocando tudo... Matando tudo com Ninetales porque é mais prático, né? Ixi, peguei um Rib aqui. Vou comprar três cartas. Mais carta de energia. Agora o negócio está bom de energia. Olha o Seadra aqui. A evolução do Hossier. Evoluir logo. Olha a vitória como é interessante. Ela cura 50 de dano dos pokémons. Olha que coisa linda. Eu estou com 30. Como eu estou com 30, ainda não é bom usar ela, né? Vamos usar o Raio Aurora só. Praticamente matar esse pokémon aqui. Olha aí, 60. Agora, sim. Vale a pena usar a vitória, né? Porque ela cura 50. Eu vou ficar só com 40. E ela ainda cura dos outros também. Maravilha. Essa vitória é uma... É uma treinadora excelente, né? Cura 50 de cada um dos seus pokémons. Não é só do que está no ativo, não. Só de um, é de todos. É uma maravilha essa carta, viu? Muito forte essa carta. Olha, até a minha 9-3 que estava quase morta ali no banco. Ficou recuperada, né? Ficou só com 50 de dano. Ele está exatamente me avisando que eu posso colocar mais uma energia de água, né? Então é ideal que coloque logo uma energia de água. Já deixei o Sand Skrill forte, né? Aliás, é o Sand Slash ali. Knockout aí, mais um pokémon. Mais uma carta premium. Falta só mais um knockout para conseguir cumprir o meu desafio do dia, né? Muito fraquinho esse pokémon que ele colocou. Olha aí, é só 60. Eu não preciso nem pensar muita coisa, não. Para cumprir o desafio do diário, basta matar ele. Basta dar um raio à aurora nele que ele já morre. Ele vai dizer de novo que eu posso fazer outra coisa. Colocar energia. Mas eu nem preciso estar tranquilo demais. Eu vou dar logo um raio de aurora para matar ele. Mais uma carta premium. Cumprir o meu desafio do diário. É isso aí, pessoal. Cumprir o desafio do diário. Agora basta concluir e ganhar a partida que está muito tranquila, né? Por sinal. Deixa eu ver aqui a energia desse aqui. Só 70. Só 70. Ou seja, eu com um raio à aurora. Avesse o Zubat. Aliás, o Golbat, né? Não é o Zubat, não. Ele dá essa investida cruzada, né? Causa 10 de dano a cada pokémon do seu oponente. Ou seja, o pokémon ating e os pokémon do banco. Mas não tem muito problema, não. Estou tranquilo. Tranquilo até demais, né? Basta dar um raio à aurora que acaba a partida. Porque ele só tem 70 de PS. E um raio à aurora acabou a partida. Não preciso ligar a energia a nada. Não vou perder meu tempo. Eu já vou vencer mesmo. Para que perder meu tempo? Colocando a energia em outro pokémon. Victory! Mais uma vitória. Linda, 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 linda. E cumprir o desafio diário. Desafio diário concluído. Vocês veem que eu ganho esse... Como se fosse um busta, né? Eu acho que é um busta mesmo que ganha. Subi de nível. Aumentei o nível. Exatamente ganhei esse bustazinho de fusão de destinos. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Quem gostou, não esqueça. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui!